Você sabia que as passagens de ônibus intermunicipais, interestaduais e internacionais valem por até um ano? É o que determina a Lei 11.975. A validade dos bilhetes começa a contar a partir da data de emissão, mesmo que a viagem tenha dia e horário marcados. Se você perder o ônibus ou desistir da viagem, pode procurar a empresa e remarcar a passagem. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com.br mpfederal.